Boa tarde a todos, meu nome é Ivan Viegas, eu sou promotor de justiça aqui do estado de Pernambuco e com atuação nas mais diversas áreas, haja visto aqui se tratar de uma promotoria única, então enfrentamos questões de homicídio, tráfico, todos tipos de crime, além das questões cíveis, mas diversas e até litorais, em razão justamente da procuradoria ter as atribuições gerais da comarca. Nós vamos tratar aqui no nosso vídeo sobre como fazer uma boa peça prática para curso público, com a intenção de ajudar os colegas a fazer a prova prática das mais diversas áreas dos concursos jurídicos de alto rendimento. Então, nós trataremos comentando quais são esses concursos que exigem uma peça prática de segunda fase e quais são as peças mais usuais cobradas, qual o tipo de linguagem a ser utilizado e fazendo sempre, dando as dicas importantes para que o aluno possa chegar no estágio de preparação diferenciada para fazer essas provas e consiga o êxito em sua aprovação. Antes de ser promotor de justiça aqui no estado de Pernambuco, também era promotor de justiça no estado de Alagoas e antes fui procurador federal na AGU por algum tempo, então a atuação nessas diversas áreas, vendo não só com as aprovações nas provas dos concursos, mas com a vivência prática nessas questões acaba nos ajudando a ter uma visão do que as bancas exigem em cada uma dessas carreiras. Na série jurídica, basicamente as provas que exigem uma preparação, uma peça prática na segunda fase são as provas para promotor de justiça e juiz de direito, que também além disso exigem os três anos da prática jurídica, além dessas a prova de defensor público, tanto na esfera estadual como na federal também vai exigir a elaboração de peças práticas, as provas das procuradorias estaduais e municipais, algumas delas também exigindo provas práticas e as provas do que eu chamo as carreiras da AGU, que envolvem, para quem não tem essa familiaridade e é bom tempo, porque é uma porta de entrada muito boa para o serviço público de alto rendimento, principalmente para aqueles que não têm ainda os três anos da prática jurídica, então é uma carreira muito boa, que a pessoa fala a porta de entrada porque não existe estes anos jurídicos, mas quem passar numa dessas pode muito bem aposentar tranquilamente qualquer dessas carreiras e aí a AGU se divide na chamada Procuradoria Federal, que são os concursos para procuradores federais que defendem as autarquias federais, a AGU, que é a Advocacia da União, que faz a defesa da União propriamente dita, a Procuradoria do Bacen, que é quem defende as questões relacionadas ao Banco Central, e a PGFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai trabalhar nessa parte aí tributária. Então, são excelentes carreiras e todas essas exigem uma segunda fase e a realização de uma peça prática, justamente para dar algumas dicas sobre isso que nós vamos fazer, estamos fazendo esse material. Iniciando aqui a abordagem, dentro desse universo de carreiras que exigem a elaboração de peças práticas, logicamente, para cada uma delas existem as peças mais usuais, e o candidato delicado, que geralmente, se você está num nível que passou por uma segunda fase de uma prova dessa, é aquele tipo de aluno, aquele tipo de candidato que já não está mais verde, que já não está mais no início, é aquele que tem já uma bagagem, uma certa experiência, porque no início é difícil livrar a primeira fase. Então, quem já chegou na segunda fase, livrou essa primeira fase, estamos falando de pessoas que já foram aprovadas em um certo ano de ciência, portanto, pessoas bem qualificadas. Então, imagine que o examinador de vocês na segunda fase, ele já estará analisando provas de pessoas que realmente estão em alto nível, e você precisa ter esse diferencial para que sua prova seja pontuada na pontuação devida, que você precisa para a aprovação, e hoje em dia, com as restrições orçamentárias da maioria dos órgãos, e até num momento de crise desse, é mais do que nunca importante não apenas passar um concurso, mas passar bem, passar bem classificado, bem colocado, para garantir a tão sonhada nomeação. E a segunda fase, como é chamada, em alguns, é segunda, terceira fase, há concursos que diferenciam as questões subjetivas das provas de sentença, por exemplo, de juiz, que são as provas práticas, outros que no mesmo dia se fazem os dois, mas essa fase da peça prática é, geralmente, a fase onde vale mais pontuação, é o que mais diferencia as notas dos candidatos, então não precisa dizer a relevância, você, talvez, ali, uma questão e outra, em um ponto e outro, em um vacilo ou outro que você dá numa prova dessa, pode diferenciar a sua aprovação ou não, e hoje em dia também pode diferenciar se você vai ser aprovado e nomeado ou se vai ficar aprovado, mas não classificado ali no número de vagas do edital e, portanto, sem direitos subjetivos de nomeação e correndo o risco de acontecer, o que aconteceu com colegas meus até aqui no Ministério Público do Pernambuco mesmo, de terminar os quatro anos de vigência do concurso e não ser chamado mesmo, aprovado por todas as fases. Então, indo para o material, vê-se que dessas carreiras citadas, cada uma delas terá as suas matérias prediletas e terá os seus tipos de peça específicos. Falando aqui, por exemplo, numa prova de promotor de justiça, a predominância de peça prática circularia ali entre denúncia, alegações finais, recursos, pareceres e ACPs, notadamente ações civis públicas na área de improbidade administrativa e algumas áreas de direito coletivo. Lembrando que, tanto para juiz como para promotor e algumas de defensor público, o candidato faz as peças uma na área cível e uma na área criminal. Geralmente, nas procuradorias, se faz uma na área administrativa, de atividade de parecerista, e uma na área cível, na atividade contenciosa ou de propositura de ações. Na prova de juiz, há uma grande predominância da sentença criminal e da sentença cível, como peças práticas. Todavia, não é impossível que se cobre outro tipo de decisão judicial. Por exemplo, aqui, também no estado de Pernambuco, já se cobrou uma pronúncia. Não tem a primeira de sentença, embora muitos chamem de sentença de pronúncia. Mas se cobrou uma, a peça prática no espelho era uma pronúncia, isso que surpreendeu muitos candidatos, porque alguns foram lá para a dosimetria e tudo que não cabe. Justamente, a sentença criminal na área de atores concursos para a magistratura tem esse grande visto-papão dos concurseiros, que é a dosimetria da pena. É ali onde realmente apresenta um grau de dificuldade para quem não tem prática com isso. O mercado tem excelentes manuais para essa preparação, assim como o que nós vimos fazendo aqui no Advero, que é fazendo essa preparação prática para que você chegue na prova sabendo exatamente como proceder para que nada ali naquela prova prática lhe surpreenda. Então, na de juiz é basicamente sentença criminal, sentença cível. No defensor público, também é uma vasta gama de atuação, bastante vasta do defensor público. Então, na parte cível, teremos proposituras de ação, principalmente naqueles casos que é mais comum aos hipossuficientes, contestações na parte criminal, resposta à acusação, alegações finais, recursos traducidos como criminal. São peças sempre cobradas. Nas carreiras da AGU, normalmente, principalmente nas procuradorias em geral, e aí envolve as procuradorias também aqui da AGU e as estaduais e municipais, normalmente, se tem também duas peças. Uma é um parecer administrativo, uma atividade de parecerista, e outra é uma questão cível, que muitas das vezes é um recurso, uma contestação, uma propositura de alguma ação. Então, o que tem em comum em todas essas peças, essas provas, é que o candidato precisa estar preparado especificamente para aquela prova. Não adianta fazer a prova prática só com conhecimento teórico. E também nem todos podem estar atuando na área para fazer aquelas peças daquele jeito. Às vezes você é um advogado, é acostumado a fazer peças práticas, mas não as mesmas peças práticas, não com a mesma ótica, não com esse olhar diferenciado, que muitas vezes é o que o examinador procura, principalmente quando se trata de bancas próprias para concurso. As bancas mais tradicionais, como o SESP, FCC, agora o SESP que é o SEBRASP, o FCC, que são as bancas mais comuns, elas costumam ser, principalmente o SESP, mais apegados a questões de decisões jurisprudenciais. E aí vai para um lado, vai para o outro. Às vezes é decisões boas para a carreira, às vezes ruins. Mas mesmo assim, tem aquela pegada ainda de promotor, de defensor, de juiz, que você precisa ter na elaboração da peça. E quando a banca é própria, aí que essa pegada, essa necessidade de ter uma identificação com órgão é maior. Porque quem vai corrigir ali, vai corrigir sobre a ótica do Ministério Público. Mas, claro, que ele não vai dar uma correção contrária ao entendimento pacificado do Tribunal Superior. Mas acontece que muitas das discussões que nós atuamos no dia a dia, elas não são pacificadas pelos tribunais superiores. E aí, vai ter aquela ótica do promotor de justiça, aquela ótica do juiz, aquela ótica do advogado, principalmente nos casos que se diz respeito ao promotor de justiça e defensoria. Porque o juiz, querendo ou não, não tem aquela imparcialidade, mas o Ministério Público, na atividade como parte, principalmente na análise daquele fato, tem que ter essa ótica do momento processual. Nós estamos no começo, é uma denúncia, é aquela dúvida com a sociedade, é aquela dúvida que vai levar a denunciar. E já no final, uma alegação no final, tem aquela mesma dúvida, o Ministério Público tem que pedir a absolvição. Não é tão comum em prova. Então, tem sempre essa visão do promotor de justiça, do defensor. E por isso, a preparação com membros da carreira, como se é feita aqui no nosso curso, ela é bastante proveitosa, tem dado bastante resultado. Porque ali a técnica, ninguém vai fugir da técnica para se tornar uma pessoa que só atua ali na prática, mas ali a técnica, a prática necessária para a realização da prova. Então, nesses concursos que exigem a realização da peça prática, o treino específico para a segunda fase, ele é muito importante. É sair daquela decoração de lei da primeira fase, que infelizmente é bastante necessária. e na segunda fase, você estará com o material, a legislação, na mão. Então, isso é uma coisa boa, porque você não tem essa preocupação de decorar, mas saiba que você vai ser exigido por estar com isso. Então, é bastante importante que, nessas elaborações, como está com a lei na mão, que sempre cite o artigo de lei do qual se refere, porque a correção é feita por espelho e quem vai examinar vai dar aquela olhada à prova espelho e ver se está ali aquelas citações que você tinha na mão e deveria ter citado. Então, não adianta descrever sem citar bem o artigo de lei. Claro, dá as recursos, você pode até ganhar algum ponto recorrendo dessa forma, mas é sempre bom não arriscar nessa parte da elaboração das peças. Aqui nós vamos tratar nesses tipos de peças, as peças mais cobradas e alguns dos assuntos mais cobrados nessas peças, de algumas carreiras e depois dizer, dar algumas dicas da forma de como escrever e das coisas que não podem faltar em cada uma delas. é comum que em todas essas peças processuais de concurso público você tenha enunciado bastante longos. Então, se pegarmos aqui alguma peça de concurso já realizada, vamos ver que de fato os assuntos são, a pergunta em si ela é bastante longa e complexa. Então, pensando aqui no concurso, como eu disse, cada carreira tem a sua especificidade e as suas peças principais, pensando aqui no concurso de promotor de justiça, como disse a vocês, as principais peças na área criminal são a denúncia, denúncia, os recursos e as alegações finais também são bastante cobradas. Como a predominância até, isso era até maior, essa predominância da denúncia ser a peça do Ministério Público. Hoje em dia se tem até contra-razão, feito na última prova em 2019 do MP de São Paulo, foi uma contra-razão, um recurso. Também no Ministério Público do Piauí, em 2019, foi um recurso do júri, mas, assim como na prova do MP da Paraíba, do MP de Pernambuco, do MP de Goiás, do MP de Santa Catarina, a denúncia ainda prevalece, no MP do Rio de Janeiro, porque, isso é um fato até fácil de explicar, a denúncia de todas as peças é a única peça que é a genuinamente do Ministério Público. Só o Ministério Público pode ingressar a sua denúncia, claro, é diretamente nas ações públicas, por isso que esse nome denúncia é só para as ações públicas, o privado pode, mas aí seria queixa-crime. Então, a denúncia é uma peça típica do Ministério Público, por isso estão cobradas nas provas do Ministério Público. Isso na área criminal. Na área civil, é bastante comum se ver ACPs, e o assunto principal das ACPs é a improbidade administrativa, embora as matérias ambientais e o consumidor também aparecem. Quando se leva para o lado do parecer, que na nomenclatura hoje do CNMP até a manifestação do Ministério Público não é assim, os atores têm mais ênfase do nome como parecer, mas ainda é o popular parecer do Ministério Público, os assuntos relacionados à família, infância e juventude são os que têm predominado. Eu peguei aqui para a gente trabalhar um exemplo aqui na prova de 2018 do MP da Paraíba, onde a peça foi uma denúncia criminal, e na prova de 2014 do MP de Pernambuco, onde foi um parecer cível. Acho que foi esse deu na Paraíba ser atualizado e também pelo tamanho do anunciado. Geralmente, os anunciados são bastante longos, o que dificulta nosso trabalho aqui com pouco espaço de tempo, mas nesses casos aqui são até mais curtos. Então, essas duas provas não fugiram tanto da regra. Então, a peça criminal foi uma denúncia e a peça cível do que trabalharemos é o chamado parecer na área de família e infância e juventude. veja que são matérias que são bastante ricas, afetam o Ministério Público. Se nós formos fazer aqui uma classificação dos temas por importância, isso pensando em prova de promotor de justiça, mas também de magistratura, vemos que predomina nas provas práticas, nas peças práticas, seja elas denúncias, seja elas sentenças, seja ela recurso, alegações finais, o que tem predominado na área criminal é drogas, o tráfico de drogas, o assunto tráfico de drogas, os crimes envolvendo a sexualidade, estupro, exploração sexual, com predominância para o estupro, o estupro desvulnerável, são bastante usuais nas provas, os crimes patrimoniais e aí com destaque para o roubo e o latrocínio, que é uma derivação do roubo e as várias complicações desses e o homicídio, isso aqui incluindo já também as discussões sobre o tribunal do júri. Esses são os quatro tipos penais, os matos, as quatro tipos de crime que mais são verificados nas provas práticas do Ministério Público. E interessante que sempre há questão, é muito difícil ter uma prova que a questão vai tratar só apenas de um crime, então faz-se aquela miscelânea e aí vem aqueles crimes que eu chamo de crimes auxiliares, crimes que não há os abjuntos ali, que sempre estão presentes como a corrupção de menores e a associação criminosa. Por ser muito fácil inserir numa questão, por exemplo, se eu digo que alguém estava traficando drogas e fazia isso junto com outra pessoa, eu já tenho aí um indício de uma associação para o tráfico, pelo menos na época da denúncia, tem toda aquela necessidade de se comprovar que eles tinham uma estabilidade, uma cadeia de comando, mas enfim, já começa aí o indício de uma associação. E se eu pego essa mesma situação, coloco como essa segunda pessoa, sendo um menor, eu já posso aí entrar numa majorante do crime de tráfico, que é o uso de menores para o tráfico. E se eu estiver falando de um roubo, por exemplo, a prática de um roubo, e aí vem a questão lá que o Tício praticou o roubo junto com o Caio que tinha 16 anos, aí eu já estou dando a vocês, dizendo a vocês, a questão já está dizendo que há um roubo e há uma corrupção de menores, aí é um crime formal e vem a súmula, então é muito comum que quando se trabalha e se misture os crimes e esses crimes de associação criminosa, associação para o tráfico e a corrupção de menores, sempre eles colocam ali de um jeitinho de fazer parte também, integrar o espelho, integrar a tipificação penal. Então, vemos aqui na, por exemplo, na prova do Ministério da Paraíba, que se deu um enunciado da questão e essa questão narrava a prática de exploração sexual envolvendo pai, a filha e um terceiro. tanto a exploração em si do estupro como a exploração sexual em si. E aí, o espelho da prova vem nisso, que é as coisas que não podem faltar numa denúncia, que é a correta descrição dos fatos, a descrição objetiva dos fatos, que, diferente de outras peças processuais, a denúncia é basicamente descritiva. Então, na sua elaboração, o candidato tem aquela linguagem peculiar que necessita de um treinamento específico, de você fazer o correto endereçamento, está aqui o espelho da prova atribuindo o ponto ao endereçamento, atribuindo o ponto ao cabeçalho, o mistério público, os termos do artigo 129, aquele cabeçalho já previamente treinado, até a indicação do rol de testemunhas vai pontuar, é mínimo indenizatório, tudo pontua, esses pequenos pontos que fazem parte de uma denúncia e não podem faltar. E aí, aquele jeito de escrever diferenciado da denúncia, de se iniciar dizendo, já no primeiro parágrafo, após a qualificação do praticante do delito, que aí a questão às vezes dispensa ou não, se não dispensar tem que fazer, qualificar com os dados que estão na questão, nunca inventar qualquer dado, e aí naquele primeiro parágrafo fazer aquela descrição dizendo quando ocorreu, botando dia, horas, se tiver na questão, quem cometeu, contra quem se cometeu o crime e fazer a tipificação já no começo, não a tipificação colocando o tipo penal, mas já fazendo a descrição do tipo, por exemplo, se nós estamos tratando aqui de um crime de homicídio, é dizer que no dia tal, às tais horas, em tal lugar, o fulano com ânimo com a intenção de matar, efetuou disparos de armas de fogo, que foram a causa suficiente da morte da vítima ciclano, conforme o laudo da perícia traumatológica, esse é o primeiro parágrafo de uma denúncia, e no parágrafo de baixo, se tem outros crimes, já é a hora de falar, em mesma condição de tempo local, hora denunciado, ocultou o cadáver da vítima e tal, e assim fazer a segunda descrição típica, para então, nos parágrafos sobre sete antes de passar a explicação, consta dos autos policiais, que de hora dos fatos, os policiais militares tiveram conhecimento do que foram praticados, homicídios na rua tal, se dirigiram até o local, onde populares informaram, e toda a dinâmica do que consta no enredo das questões, sempre deixar um parágrafo para tratar da materialidade e da autoria do fato, dizendo quais são as provas materiais, tem ali o laudo, as provas testemunhais, a oitiva da testemunha, confissão no acusado, para firmar a autoria e a materialidade em parágrafos simples, iniciando com algo do tipo a materialidade e a autoria restam comprovados por tais e tais elementos, para depois passar a tipificação, onde dessa forma o Ministério público vem denunciar o fulano, o nome dele lá, pela prática de tais e tais crimes, que é geralmente o que consta no espelho, a tipificação correta, sempre lembrando do concurso de agentes, a forma, o tipo de concurso de agentes, que é bem importante constar as denúncias de prova. E se tiver mínimo indenizatório, colocar o mínimo indenizatório, o rol, aconselhável colocar só rol, não botar rol de testemunha, porque muita gente bota rol de testemunha e coloca o nome da vítima, a vítima não é uma testemunha, então rol, e lá o nome da vítima e das testemunhas, e local, data e o nome do cargo, você não vai assinar no caderno de prova sobre pena até ele ser desclassificado, mas coloca lá local, data e assinatura, só o nome e assinatura. Tudo que não for descritivo, você pode tratar na cota, você faz uma cota do encaminhamento, cota do Ministério Público logo embaixo se tiver espaço, dizendo, segue denúncia em tantas laudas, pede os antecedentes, faz os encaminhamentos que tiver de ser feito, e ali cabe alguma explicação, como detalhar uma súmula, alguma coisa que você queira mostrar conhecimento ao seu examinador, mas não pode usar isso no corpo da denúncia, a denúncia ali meramente descritiva. Por isso que até não é uma peça tão boa para o examinador medir a profundidade do conhecimento do aluno, é mais para medir realmente essa pegada do Ministério Público, esse jeito de escrever diferente, ver que o candidato estudou para a prova de promotor de justiça, porque realmente no corpo da denúncia não é cabível aprofundar e citar doutrina ou citar de forma mais extensa a jurisprudência. isso pode ser feito na cota de encaminhamento. Da mesma forma no Cível, essa questão do Pernambuco foi um parecer em processo de família, onde também traz as matérias principais, no caso aqui era a questão do menor que tinha casado sem autorização, estava ali para anular o casamento e as várias repercussões disso. E também o Espelho de Prova sempre lá cobrando a postura do Ministério Público de ser trabalhando aqui, por exemplo, a não aplicação da decadência da prescrição para os menores, toda aquela matéria que o Ministério Público quando atua no cível, quando que legitima essa atuação, é a presença de um menor, é a atuação ali protegendo os direitos do menor e tudo dentro de uma atuação cotidiana do promotor de justiça, como vocês poderão observar o material da questão. Então, assim, independente da peça processual que vai ser produzida, e aí, para isso que tem os treinos específicos com estudo específico para a segunda fase, o candidato deve sempre ter em mente de usar, fazer o uso, utilizar uma linguagem informal, mas sendo cuidadoso, zeloso, para não querer criar neologismos ou usar palavras do qual não domine perfeitamente a escrita, que é o português, além de perda de ponto, mostra que é um candidato que não está tão apto assim a representar o Ministério Público com erros grosseiros de escrita ou qualquer outra carreira, juiz, defensor, procurador. Então, sempre cuidado com essa questão, mas usar a linguagem formal. Uma linguagem formal não significa uma linguagem rebuscada, mas sim o uso de uma linguagem técnica, usando sempre que possível os mesmos termos legais para explicar uma conduta, evitando, por exemplo, erros crassos como, por exemplo, falar assalto, às vezes, falar roubo, falar porque foi assaltado, evitar o uso, por exemplo, do Ministério Público como o Ministério por receber uma notícia crime, não a algo popular fez uma queixa do Ministério Público. Tem que saber diferenciar o coloquial nessa linguagem jurídica que se escuta na televisão, por exemplo, da linguagem jurídica técnica que se espera de um profissional de direito. Além desse domínio técnico, é bastante interessante que se escreva, que não escreva em primeira pessoa, sempre em terceira pessoa, nunca ali é o promotor, sempre o juiz, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário. Então, essa linguagem em primeira pessoa além de não ser muito adequada, soa até um tanto quanto arrogante e prejudica até na correção da prova, de gerar uma empatia ali com o examinador. Então, sempre na terceira pessoa, a defensoria atuando e tal, percebe, percebeu e nunca o defensor, eu percebi, então, nunca evitar evitar sempre essa questão de usar a primeira pessoa. Então, ainda dentro dessa questão do que é importante, que não pode faltar em uma prova de segunda fase, é sempre mostrar conhecimento sobre a jurisprudência da matéria e naqueles casos onde a jurisprudência seja oscilante, não seja predominante de um lado ou para o outro, ter aquela pegada institucional. Você está fazendo um concurso para defensor público e a questão, eu digo isso porque eu já estive nessa situação, eu fui aprovado no concurso da DPU, da segunda fase da DPU, tinha várias perguntas sobre a questão de carta rogatória, só foi ouvida nos Estados Unidos, aprovado a DPU de 2010, e para mim eu não tinha estudado bem a fundo a matéria e para mim naquele momento ali, o que está sendo escutado nos Estados Unidos então a lei dos Estados Unidos vai ser aplicada ao invés de um delegado conduzir a investigação do interrogatório judicial se lá a autoridade fosse essa como a questão dizia que era. Mas aí eu não atinhei como é comum a prova de defensor público então eu estou sendo contra as nulidades processuais que beneficiariam o réu que é meu assistido então essa pegada institucional ela é muito importante para todas as provas e claro ninguém vai contra o entendimento pacificado do tribunal até porque se a banca for a questão vai ser anulada mas quando tiver essa oscilação esse espaço esse espaço interpretativo sempre optar por essa pegada mais da instituição da qual você está prestando o concurso e a da prova lá é sempre importante ter o código atualizado o VADMET atualizado não é importante você citar número de sumas ou número do julgado da jurisprudência isso não é importante não tem relevância alguma agora porque você não está com aquele material mas os artigos são imprescindíveis que sejam citados a cada menção daquela situação para mostrar o conhecimento para facilitar a correção pelo espelho é também bastante importante que se a questão traz tópicos diferentes certo vários crimes você trata cada um em seu parágrafo várias situações jurídicas você faça cada resposta em seu parágrafo separado para facilitar a vida do examinador o treino da letra não adianta você estudar para a segunda fase ou não escrevendo só lendo ou escrevendo no computador quando a prova ainda na maioria dos estados é feita em escrita de próprio então você tem que treinar sobre as mesmas posições é isso que o nosso curso oferece aos candidatos essa preparação individualizada com correções individualizadas que você simula o ambiente de prova muito parecido como usar um caderno de prova semelhante que é produzido pelo curso e a escrita ser feita à mão para se trabalhar até a melhora da letra com o tempo é muito comum na sociedade moderna hoje nós pouco escrevemos a maioria a gente tudo digita então até o treino da escrita abreviações e coisas indevidas ainda temos esse vício de escrita que é preciso sentar realmente e treinar não só a escrita como a utilização dos espaços separar bem respostas fazer respostas organizadas que caibam naquele número de linhas e aí você precisa medir até tamanho de letra e tudo mais então você precisa treinar de repente você é uma pessoa que escreve muito e aí você quando começar a introduzir o seu raciocínio jurídico acabou as linhas e aí não tem o que fazer não tem como apagar e fazer de novo é dada uma folha de rascunho mas aquela folha de rascunho ela tem uma importância grande para você fazer o esqueleto de sua prova mas jamais para você fazer a prova toda no rascunho vai passar a lei porque não dá não resta tempo suficiente para isso então tem que treinar a escrita tem que fazer a prova no tempo correto com treinar o tempo e tem que treinar o uso adequado do espaço isso só a prática vai lidar você pode ter esse acompanhamento prático com o curso como oferecido pelo Adver que é o curso específico profissional da área se for treinar sozinho mas que sempre faça provas pegue provas anteriores pegue questões e sempre esteja escrevendo praticando é muito importante essa questão da prática de como se fará naquele momento porque realmente só o estudo teórico não prepara para esse tipo de prova também é interessante o candidato na realização dessas questões escritas das questões práticas ele fazer com que a prova em si esteja bem apresentável não só com uma boa letra separada mas com os parágrafos corretos cuidado com a escrita usando uma escrita formal isso vai até para criar uma empatia com o examinador sempre facilitando ele de encontrar as respostas corretas e comparada com o espelho só que não o concurso não termina o julgamento da sua prova ali é o primeiro julgamento da sua prova pelo examinador existe uma outra fase de recurso que quem é concurseiro sabe que é a fase dos recursos então de repente você escreveu aquilo ali e o examinador não viu sua prova bateu com o espelho esse é o melhor recurso de fazer apontar tais folhas está batendo aqui com o espelho está aqui eu fiz está aqui e aí ele vai olhar conferir da sua nota ou aquele recurso que você vai encontrar o espelho mostrar que o espelho não está adequado mas sempre se tem essa possibilidade de reversão de pontos na fase de recurso aconteceu comigo inclusive na AGU de ter colocado o artigo lá mas de uma forma um pouco desorganizada começando pelo inciso de vez começando pelo parágrafo até hoje era o artigo 24 acho que o inciso 10 ou 11 da licitações e eu coloquei o inciso primeiro que o número do artigo o examinador não viu não me pontuou recorri mostrei ganhei a pontuação então é bastante importante que o aluno tenha essa ainda o candidato tem ainda essa fase do recurso como uma fase de greve a sério essa fase produz alguns recursos procure ajuda até a orientação profissional para fazer esses recursos e algumas vezes o recurso vai estar lá a sua prova está lá o espelho bateu com o que você disse mas o examinador não lhe pontuou e aí restam as vias judiciais ou partir para outra acontece bastante temos um exemplo emblemático aqui em Pernambuco até do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco concurso de 2014 2013-2014 onde vários candidatos inclusive eu falamos os sete pontos que tinham no espelho da prova cível era uma ação de indenização que uma cirurgia plástica tinha dado errado então nós afastamos a preliminar condenamos o hospital médico e anestesista em dano moral estético e material eram os sete pontos que tinham no espelho a maioria fez esses sete pontos mas deram nota 4 nota 5 nota 3 a alguns candidatos e aí paciência teve opções alguns dentários subjuntos e outros que já tinham carreira como eu não ia estar subjuntos em uma carreira tendo outra do mesmo nível na época eu era procurador federal então essa fase de recurso é uma fase também de um curso bastante importante nós aqui do Advero fazemos essa preparação sempre visando o melhor dos alunos tendo um feedback muito bom agora estamos em curso com alguns alunos para a segunda fase do Ministério Público do Ceará um grupo de alunos fantástico que eu não tenho dúvida de que cabeçarão as listas dos aprovados um excelente nível e a gente fica muito feliz de ver a evolução dos alunos do primeiro simulado lá quando comete aqueles erros crassos você vê que a pessoa que está ali realmente começando para o último simulado onde já mostra um excelente nível que já responde como membros da carreira já com aquele jeito de escrever diferenciado isso é muito muito bom muito gratificante ver essa evolução e nos leva a pensar que se esse mesmo aluno fosse fazer a prova como fez o primeiro simulado provavelmente perderia pontos valiosíssimos aí que é nossa luta é fazer com que ele não perca esses pontos até porque como já expliquei infelizmente hoje não basta só passar tem que passar e passar bem classificado para ter essa chance real de nomeação porque ninguém passa só para passar para dizer que está aprovado que foi aprovado se passa justamente para que isso venha a ser nomeado então para vocês aí que está nessa preparação para a segunda fase de prova prática a gente deseja uma boa sorte a todos vocês os nossos cursos aqui do SES oferecem cursos para a segunda fase nesse nível que eu descrevi que são cursos dados por profissionais da carreira específicos para aquele concurso e que vão fazer correções específicas detalhar os seus erros e trabalhar com vocês o acerto até da forma de linguagem de se utilizar enfim dos menores detais de fato simulados simulados inéditos assim elaborados pautados por um sistema de inteligência que diz quais são as matérias mais cobradas e também dar esse espaço para o feedback do professor também elaborar algumas questões conforme a experiência que todos nós estamos dessas áreas por exemplo eu hoje sou promotor de justiça como disse o Ministério do Pernambuco já fui também o Ministério da Lagoa já fui da AGU isso foi o que eu assumi mas eu tive aprovação em prova segunda fase por exemplo da DPU em algumas provas de magistratura tanto federal como estadual algumas algumas fases algumas provas de sentença já para ser incisciências cíveis incisciências criminais então tudo isso dá essa bagagem para a gente que a gente consegue trazer para vocês de forma assim de quem já vivenciou aquilo e também da forma de quem trabalha com isso no dia a dia que está vendo ali quais são as matérias que são ricas a cada carreira você vai fazer uma prova de promotor com o promotor e orientando do que ele trabalha no dia a dia as decisões que saem do tribunal que são afetadas nossas carreiras nós temos conhecimento delas de perto a mesma coisa nos preparatórios para juízes vão ter juízes trabalhando com vocês e assim por diante então no link da descrição aí no vídeo vocês vão encontrar alguns cursos de segunda fase do SESC que todos eles em alto nível inclusive com recentes aprovações em primeiro lugar enfim um deles aqui o do Ministério Público do Ceará eu estou responsável pelas matérias criminais e as demais do grupo um e o excelente professor nosso Moisés está responsável pela do grupo dois e que realmente é um estudo bastante proveitoso enriquecedor tanto para o aluno como para a gente professores e seria um prazer ter vocês lá nessa luta conosco também peço a vocês que se inscrevam aí no canal para poder assistir a esse e a outros vídeos sempre atualizados com dicas jurídicas e formas de estudo para concursos sempre oferecendo aí os melhores produtos porque sabemos do potencial que temos de passar esse conhecimento sempre em qual da aprovação para os nossos alunos então se inscrevam aí no canal compartilhem com os demais os amigos os concurseiros até porque nessa para finalizar nessa vida de concurseiro ninguém passa sozinho quanto mais você ajuda é interessante isso quanto mais você ajuda quanto mais você fornece material às vezes até para seu concorrente mesmo é seu concorrente ali mas não é seu concorrente na vida e acaba que isso volta com a onda positiva para você eu nunca me arrependi eu sempre ajudei bastante nunca me arrependi disso e já fui muito ajudado também e aí um ajudando o outro é bem mais fácil de ser aprovado então entre esse companheirismo aí então material de qualidade aqui do SES do Advero compartilhe e eu desejo a vocês mais uma vez uma boa sorte de boas provas bons estudos é um momento difícil do país não tem lado bom nessa quarentena não tem lado bom nessa situação triste que estamos vivendo mas se preparem continuem se preparando para o concurso quem realmente está focado está entre aqueles que vão passar no concurso de alto rendimento já viviam em uma certa quarentena privada de algumas situações então aproveitem o tempo aí para estudar para se aprimorar porque uma hora as coisas vão melhorar e os concursos vão continuar e é importante estar sempre nas primeiras posições um abraço até mais e é importante Obrigado.